Seis mal que eu e me vou Seis mal que eu e me vou Seis mal que eu e me vou Porque eu empezaste a desconfiar de mim Sendo sempre o que sempre fui a ver Seis mal que eu e me vou 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 É, oh!, é, 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 se vivo na sede, se vivo na sede Seguro-nace, 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 Se livou na terra, se livou na terra Se livou na terra, se livou na terra Se livou na terra, se livou na terra